Vamos com o grupão, com hinos e dízimos e ofertas, vamos convidar aqui a irmã... Para orar a irmã Paula, vamos orar pelo dízimos e ofertas. Salve a igreja com a paz do Senhor, se liga aí no trono da graça. Amantíssimo Deus, Deus querido, Deus amado, entregamos nossa vida em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, receber, meu Pai, nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor. Vai, Senhor, visitando, meu Pai, a nossos lares, Senhor. Vai visitando, Senhor, aquelas pessoas que não puderam estar aqui também. Vai visitando pessoas que vão, meu Deus, ofertar nesta noite. Vai, Senhor, também trabalhando, meu Pai, na vida daquelas pessoas que não têm trabalho. Vai abrindo portas, Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, fazer o Teu trabalhar na Tua casa, para que as pessoas possam fazer a Tua oferta na Tua casa. E desde já eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 E que a terra seja cheia da Tua glória Da Tua glória Cheia da Tua glória Que a terra seja cheia da Tua glória Da Tua glória Cheia da Tua glória Irmãos, vamos ouvir a apresentação com os irmãos, ouvintes, nossos amigos Convido aqui à frente a Mayara para fazer as apresentações Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Convimento, meu compadre Senhor Amém Eu vou chamar aqui Carolina, Assembleia Samira, Assembleia Tamires, Assembleia Rebeca Batista do Milagre Saiu Yasmin, não crente Tiago, afastado Carol, não crente Douglas, não crente E Diego, Assembleia E Diego, Assembleia de Deus Visitante, seja bem-vindo Tua presença é um prazer Com Jesus estamos vivendo Essa igreja Essa igreja ama você Visitante, seja bem-vindo Tua presença é um prazer Com Jesus estamos vivendo Essa igreja ama você Irmãos, vem aqui o pastor Kleber Dois irmãos A irmã Josi E o irmão Al 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 Zip Pronto, vamos ouvir uma Saudação com Nosso irmão Al Zip Quase não saía Mas vai sair Aleluia 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 Cumprimento a amada igreja Com a parte do Senhor Jesus Amém O salmista disse Alegreime Alegreime Quando me disseram Vamos a casa do Senhor Perdão Irmãos, é só para complementar A irmã Cris estava falando aqui A respeito dos prodígios que Deus As maravilhas que Ele fará No meio de toda a sua igreja Mas Deus antes Ele nos convida Nos convoca para que santificamos As nossas vidas Na verdade Eu não quero tomar muito tempo Mas quero deixar aqui um versículo Do salmo Que diz Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerás do trabalho Das tuas mãos Feliz será E tira bem Eu quero agradecer a oportunidade Porque o tempo está escasso Muito obrigado Deus continue abençoando Toda a igreja Seja bem-vindo Seja bem-vindo a nossa casa Irmãos Vamos ficar de pé Vamos ir a ver a palavra de Deus Temos muito que mergulhar Comer dessa palavra agora O tema da nossa festividade é A tua palavra é a verdade A tua palavra é a verdade João 17, 17 Pastor Kleber Pediu ao pastor Rubens O pastor Rubens Para fazer a oração Pelo nosso pastor e pregador Aleluia Glória a Deus Vamos meus queridos Orar pelo homem de Deus Que vai transmitir o recado Da parte do Senhor Ora por esse servo de Deus Santíssimo Deus Que está no céu Quero nesta oportunidade Te apresentar O teu filho Que vai transmitir A tua palavra Deus Seja com ele Nesta caminhada Meu pai Abençoa Poderosamente Milagrosamente A vida do teu filho Ó Senhor Ó Senhor da glória Abençoa Todos que estão presente Para ouvir a pregação Da tua santa e gloriosa palavra A obra em nome do Senhor Que Deus abençoe a todos E a palavra está com O nome de Deus Glória a Deus Meus irmãos A paz do Senhor Amém Se Deus é por nós Para mim Uma satisfação Uma alegria muito grande Retornar a essa casa Para magnificar Adorar e louvar O nome do Senhor Estando feliz Porque A obra aqui Continua É um sinal Que Deus tem assim Se revelado E aprovado Esse trabalho E já louvando A Deus pela vida Do pastor O presidente aqui Que é o pastor Rubens Moraes É Rubens pai né Louva a Deus Pela vida Do pastor Rubens A sua muito digna esposa A irmã Isailda Eita irmã Isailda A senhora Tem assim Uma responsabilidade Muito grande Com essa igreja É dobrando as orações Porque tem muitos Filhos na fé E ainda tem Esse ministério Que Deus Confiou para Assim No dia que o Senhor Querer Prestação de conta Ter que Dizer aqui Eis-me aqui Eu fiz o que foi possível E a recompensa O Senhor Mandar Louva a Deus Também pela vida Do Rubens Filho Pastor Rubens Tá aí também Ajudando Trabalhando Que assim Nos trouxe Foi o canal De Deus Através Do pedido Da sua mãe E eu louvo a Deus Por isso Também Dessa família Todos os diretores A missionária Leide Cadê ela Missionária Leide Tem sido Benção de Deus Também para a nossa Vida Para o nosso Ministério Louva a Deus A sua esposa Irmã Josi Está aí Abençoadamente E a minha esposa Que acabou De dar uma Saudação Aqui Vamos aproveitar Pega a sua Bíblia Eu louvo a Deus Pela vida Do Kelvin E esse Kelvin É o mais novo Obreiro Da família Que está trilhando E o Senhor Tem uma grande obra Na vida Desse vaso Deus abençoe A gente não pode Esquecer Do sonoplasta Viu irmão Não pode esquecer Do sonoplasta Esse sonoplasta O obreiro Aqui também Lucimar Jusimar Jusimar de que? Arcanjo É forte Viu irmão Camassari Tem o coronel Arcanjo E aqui tem o Lucimar Arcanjo É Coisa forte E eu também Quero Louvar a Deus Pela vida Dos jovens Da equipe Que tem trabalhado Só não esqueça De uma coisa Deus Não esquece Daquilo que vocês Têm feito Ele vai recompensar E tem coisas Novas de Deus Para você E Deus fará Ou acrescentará Aquilo que falta Porque Deus Não deixa nada Pendente E Deus Não deve nada A ninguém Tudo aquilo Que fizer Ele recompensará Muito mais Do que vocês Pensam e imaginam Vamos aproveitar Abrir as vossas bíblias No evangelho Segundo escreveu João Capítulo 6 Evangelho Segundo escreveu João Capítulo 6 Também aí Pela transmissão Direto Da TV Recôncavo Glória a Deus Que o Senhor Assim também Abençoe Todos que estão Ligados aí Nesse evento Nesse trabalho No que eu acredito Que Deus não vê Como o homem vê Talvez na perspectiva Humana Alguém pode olhar E não ver Muita coisa Porque se cria Uma perspectiva Ou uma expectativa Mas O mundo espiritual Ele se move Em favor de propósito E isso aqui Tem um propósito Ele conhece Os corações Sabe o quanto Você Se empenhou E Enfrentou Algumas situações Indesejadas Mas o Senhor Até aqui Tem vos ajudado E ele vai continuar Ajudando Em nome de Jesus Vocês vão provar Dos resultados Mas cedo Ou mais tarde Alguém vai contar A vitória Vai ter culto De ações de graça Vai ter casamento É Ué Vai ter recompensa Porque Deus dará Muito mais Do que vocês pensam Imagina João capítulo 6 Evangelho segundo Escreveu João capítulo 6 A partir do versículo 67 João capítulo 6 A partir do versículo 67 Que diz assim Então disse Jesus Aos doze Querei vós também Retirar-vos Respondeu-lhe Pois Simão Pedro Senhor Para quem iremos nós Tu tens As palavras Da vida eterna E nós temos Crido e conhecido Que tu és o Cristo Filho de Deus Quantos Quantos podem dizer amém Amém Senhor já te louvamos E te agradecemos Porque aqui Senhor já foi Instalado A abertura Desse conclave Espiritual Desse trabalho Senhor Eladio Primeiro Eladio Dos teus filhos Aqui 2020 Senhor tem coisas Novas do céu Para cada um Nós Baseado nesse tema Senhor Onde a tua palavra É a verdade E assim nós só temos A te agradecer E te louvar Em nome de Jesus Amém Poder sentar Glória a Deus Glória a Deus Deus tem as suas formas De trabalhar E a forma de Deus Trabalhar É muito complicado Para nós entendermos A primeira mão Deus tem aqueles Que ele chama E cada um chama Com um propósito E os seus propósitos São eternos Fundamentados Na sua palavra Nós encontramos Uma palavra Aonde o Espírito De Deus Colocou no meu coração Para nós Compartilhar Com os irmãos Compartilhar Para nós Aprendermos Com Deus Da sua palavra Entendemos Que O Senhor Ele resolve Fazer aquilo Que lhe apraz E nada Foge do seu controle Isso aqui Vai servir Como palavra Profética Para esse evento Tudo está No controle De Deus Esse negócio Aqui está No controle De Deus Eu acredito Irmãozinho Que está Uma batalha Muito grande No reino espiritual Eu acredito Que tem Uma parte Que torce Tomara Que dê tudo Errado Os demônios Estão preparados E lançando Palavras Para que isso Aconteça Mas tem uma Parte que está Na intercessão Dizendo Jesus O Senhor É grande E aquilo Que o Senhor Estabeleceu Não vai ser Frustrado Porque nenhuma Palavra Que sai Da boca De Deus Ela voltará Vazia E falhar Tudo que lhe apraz Nós encontramos Jesus Liberando Uma palavra E essa palavra Era o final De um grande teste Dura Na compreensão Dos discípulos Só que Jesus resolve No final De um estágio Provar As convicções Dos discípulos E ele gosta Disso Quando ele tem Algo a fazer Ele gosta De testar As nossas convicções Eu considero Isso chamado Prova dos nove Porque ele quer Mexer com a nossa Estrutura Para saber Onde é que Estamos Onde é que Está a nossa Confiança Ou se é fogo De palha Ou se vai se fazer Como a multidão Que era só Simplesmente Seguidores Por causa De um confronto Por causa De uma palavra Que eles consideravam Duras Eles achavam Que Jesus Não merecia Ser seguido Porque ele Ignorava as ações Que eles Tinham tido Largaram tudo Arriscaram As suas vidas E foram encontrar Jesus E no meio do caminho Quando encontra Jesus Vê de Jesus Dá um abraço E diz Venha Que eu recebo Todo de braços Aberto Jesus usa Uma palavra dura Para começar E diz assim Vocês vêm a mim Não pelo pão Que eu sou Mas pelo pão Que perece Eu entendo Com essa palavra Irmã Leide Que Deus Ele Chama pessoas Só que a sua chamada Ela tem um processo De capacitação E a capacitação De um líder A capacitação De um crente Nada mais Nada menos No processo Que não conseguiremos Entender A princípio Porque Jesus disse O que eu faço agora Vocês não entendem Vocês só vão entender Depois Vocês só vão entender Depois Então Jesus Diz para Pedro Olha Pedro Ele chama todos os discípulos Diz assim A multidão Já me deixou Aqueles que Abandonaram Tudo Arriscaram As suas vidas Eles prometeram Que viriam Até que iriam Me fazer De rei Como profeta Para que fosse O seu profeta Ou líder político Mas na hora Que eles Ouviram O confronto Da palavra E não entenderam Porque aquilo Que eles queriam ouvir Não ouviram Eles abandonaram E vós Querer também Me deixar Eu acredito Que Pedro Toma uma reunião Rápida Ali Uma extraordinária E começa a discutir Com os discípulos O que nós vamos fazer A multidão Já deixou Aqueles que Poderiam nos apoiar Que era a multidão Atravessaram o mar Para chegar aqui Disseram que Não conseguiria Dar prosseguimento Aquilo que eles Vieram com propósito Só que Pedro Toma a palavra A palavra que Pedro Tomou Já foi resolvida Pelo discípulo E Pedro disse Senhor Para onde Iremos Nós Só tu Tem palavras De vida eterna Naquele momento Pedro poderia Desistir Mas nós Aprendemos Com essa palavra Que haveria Algumas convicções Dentro de Pedro E Jesus Provando a sua Convicção Eu acabei de dizer Que aquilo ali Chama-se A prova dos noves E ele faz assim Com a gente De vez em quando Ele nos testa De vez em quando Ele nos prova De vez em quando Ele fala Alguma coisa Que nós não queríamos Ouvir E permite Alguma coisa Que nós não queríamos Passar Mas ele tem A sua maneira De consolidar Os seus Ele tem A sua maneira De sabe Mexer Nas estruturas Porque Mais Sabe Jesus Do futuro Ele sabe Que uma multidão Vem a ele Alguns choram Outros Vem por causa De uma necessidade Outro Vem com Segundas Intenções Outros Realmente Se arrepende Mas Nenhum Deles Nenhum De nós Ficará Isento De passar Pelos Testes Pelas Provações Imagine Você Agora Do dia Que você Aceitou Jesus Como Salvador Desde Aquele Dia De lá Para cá Coisas Diferentes Começaram A acontecer Ouve O que Não queria Ouvir Sente O que Não queria Sentir Passa Por onde Não queria Passar Aí Eu olho Para esse Texto E começo A conjecturar Uma palavra Dentro de mim Quando Jesus Fala Alguma coisa Que nós Achamos Duro Para nós E achamos Até que Está além Da nossa Capacidade De digerir E de entender Nós devemos Dar graças A Deus Senhor Obrigado Porque o Senhor Está nos testando E bem-aventurado É aqueles A qual Ele testa Ele prova Eles A Bíblia Diz Que receberão Galardão Então Nós vamos Encontrar Algo aqui Especial Da parte De Deus Jesus Jesus Resolve Provar Os discípulos Em um estágio Que Eles precisavam Provar Do sobrenatural Jesus Precisava Testar A sua fé A Bíblia Diz que o Senhor Leva para o outro lado Do mar E quando Chega lá A Bíblia Diz que o Senhor Olha para lá E diz assim Vocês estão vendo Quem está vindo lá Eles olham para um lado Olham para o outro E dizem Senhor Está vindo uma multidão E Jesus Faz uma pergunta Então pronto O que faremos Para matar Fome Dessa multidão Só que Alguém fez um cálculo Que até hoje Eu não descobri Quem conseguiu Contar Aquela quantidade De gente Porque a Bíblia Diz que eram Cinco mil homens Fora mulheres E crianças E quando eles olharam Jesus disse O que faremos Para solucionar O problema Deles Imediato Com uma fome Só que alguém Olha para si E diz Rapaz Que pergunta É essa Que Jesus faz Que pergunta É essa Que Jesus Está me fazendo Como é que Ele me faz Uma pergunta Dessa Se nós não sabemos Responder Ou fazer Ou como Conseguir Solucionar um problema Que nós nem sabemos Responder Só que ali era o primeiro Testo do primeiro Estágio Lembre-se disso Todos aqueles Que são chamados Eles vão ser provados A uma A uma altura Que talvez Ele chegue um momento E diga Eu não estou aguentando E eu não estou Entendendo Eu não sei Por que isso Isso são os nossos Porquês Por que isso Por que aquilo E quando não compreende E por que tudo isso E para que tudo isso Será se eu joguei pedra Na cruz Será se tudo Que está me acontecendo Será se não É uma maldição E às vezes Jesus está testando E dizendo Eu vou extrair algo Especial Dentro de você Que a princípio Você não vai entender Porque a Bíblia Diz assim Que quando Jesus Perguntou a eles Acerca do que Poderia ser feito A Bíblia diz E Jesus já sabia O que iria fazer E nós aprendemos aqui Que tudo Jesus sabe E nós não sabemos De nada Irmã Josinete Tudo Jesus sabe E nós não sabemos De nada Tem alguma coisa No ar Que ainda está Ainda está Irresolvível Incompreensível Tem alguma coisa Dentro de nós Ou dentro de alguém Que ainda não está Conseguindo compreender E eu acredito E eu acredito Que o Espírito De Deus Vai dar uma resposta Nesta noite Para muita gente Para alguém Nesse lugar Porque alguém Disse assim Senhor Eu ainda estou Cheio de indagações E eu não estou Conseguindo compreender O estágio O processo O momento E por que isso Aconteceu E por que aquilo Aconteceu Como eu vou Resolver Ou solucionar Esse problema Só que a Bíblia Diz assim Jesus já sabia O que iria fazer Eu saí de casa Hoje disposto Eu disse ao Espírito De Deus E vim conversando Com ele Eu disse Senhor Eu não queria Que houvesse Uma mensagem Programada Para a gente Entrar num sermão Como dez coisas Cinco coisas Três coisas Ou formalizar aqui Como se fosse Uma receita De bolo Para dar Algumas informações Naturais E o Espírito De Deus Foi ministrando No meu coração Que algo Sobrenatural Vai acontecer De uma forma Surpreendente Algo que a gente Não vai entender Porque tem Questões espirituais E sobrenaturais Que os nossos Olhos carnais A princípio Não vai entender Vai duvidar E quando o Senhor Começa a operar Ele começa a operar Onde nós não vemos Não enxergamos E eu já estou E eu já estou profetizando Mas o Senhor Mas o Senhor Irá operar Porque a operação De Deus aqui Não começou agora Quando nós cantamos O louvor Quando a palavra Foi lida Já vem operando E antes Vem fechando As armadilhas De Satanás Vem protegendo A família De alguém Eu estou mudando Algumas coisas aqui Porque o Espírito De Deus Está me trazendo Outra comunicação Aqui nesta noite Na Bramária Laços Já foram Quebrados Obras que foram Feitas Porque essa Divulgação Desse trabalho Causou Moveu Alguém E então Por essa remoção Os demônios Se encarregaram De tentar Abolir E abortar Esse trabalho Mas o General de guerra Levantou a espada E entrou com a ação Sobrenatural E nós já estamos aqui E até o término Deste trabalho Amanhã e depois Deus tem algo Movimentar Espiritualmente E quem estiver Do outro lado Também vai receber Porque durante a mensagem Em algum momento Alguém vai ser curado Tocado E a palavra Terá efeito Sobre as vidas Imagina o discípulo Dizer O que nós vamos Fazer Se ele É o mestre Se ele Pergunta Se é ele Que faz O que é que nós Vamos fazer O que vamos Fazer Senhor Duzentos Denários de pão Não dá pra resolver Esse negócio Aí alguém Que estava por ali Por perto Que ouviu O assunto Vem com O seu almoço Ali do lado Cinco pães E dois pés E aí o discípulo Olha assim Olha pra aqui Só temos isso aqui Pelo que eu estou vendo Nessa multidão Ninguém mais tem Alguma coisa Jesus Manda pra cá Porque hoje Vocês vão aprender Uma nova lição Na vida No reino Como cristão Que nem tudo Se resolve Com a razão Porque o seu processo Aqui é processo De fé Tem coisas Que você vai começar A aprender A praticar A fé E a fé Ela vai agir Vai ter resultado E disse Bota pra cá E a Bíblia diz Que assim o Senhor fez Levantou Aqueles pães E aqueles peixes Orou ao Pai A Bíblia diz Que começou O primeiro teste Dos líderes Da multidão A primeira experiência De uma refeição Coletiva Com a multidão Aquilo ali É extraordinário Eu desejaria Estar ali Só pra eu Me regozejar Vendo Pegar cinco pães E dois peixes E sair dividindo Toma um pedaço Toma outro pedaço Toma outro E o negócio Nunca acabar Não imagine a cena Imagine a atmosfera O discípulo Se vem cá Senhor O Senhor vai dividir Ele diz Não eu já levantei Agora eu quero que vocês Usem a ferramenta da fé E saia compartilhando Com Maria Com José Com A e com B Eu imagino aquilo Não é tipo Faça dez filas Não toma aqui Toma Toma Aí ó Toma um pão Toma dois pães Toma três pães Toma quatro pães Quem está com a rede de peixe Está aqui Bota pra cá o cesto de peixe E sai compartilhando E aquilo ali Causou um alvoroço Tão grande Que aqueles que estavam ali Aquela multidão Disseram Rapaz Esse é o rei Que nós devemos pegar Para fazer dele Esse é o profeta Que havia de vir Que nós vamos fazer dele rei Só que a Bíblia diz Que depois daquele grande milagre Que todos que saciaram Jesus vai pra um monte orar Imagina a alegria Do discípulo Rapaz Algo extraordinário Aconteceu Eu acho que nós passamos na prova Eu acho O que Jesus queria nos testar Nós já estamos aprovados Ah eu vou guardar isso Para toda a minha vida É claro Quem vê os sinais E consegue enxergar A operação de maravilhas Aquilo ali marca Nunca nos esquece Camarada leva para o túmulo Diz Rapaz Que coisa maravilhosa Está registrado Dentro do meu coração Um momento Sobrenatural De Jesus Eu não sei se alguém aqui Já passou por isso Eu não sei se alguém aqui Já recebeu uma cura instantânea Como algo que lhe dói Algo que lhe fere De repente recebe Uma ministração Sobrenatural Sai Aqui é uma arca Sua alma E Jesus disse aos discípulos Atravessa o mar A Bíblia diz que eles foram Entraram no barco Atravessaram Jesus foi Só que a multidão Que queria pegar Jesus Como profeta Para fazer rei Eles perceberam Que Jesus não estava ali E eles disseram o seguinte Olha Jesus não está aqui Jesus não está Então Alguma coisa Nós temos que fazer Vamos ao encontro dele A Bíblia diz que pegaram Tudo que tinha de pegar Se arriscaram No meio do mar E os discípulos foram embora Passaram a noite Viajando no barco Só que Jesus resolve Ir ao encontro dos discípulos Nós encontramos o primeiro teste Que Jesus queria fazer Com aqueles que estavam Chamados Para liderar Para levar o evangelho Para fazer valer Aquilo que já tinha recebido De Deus Só que ali lá no meio do mar Como se dissesse Rapaz Eu estou achando Que aquilo que Jesus fez lá Foi tão gostoso Que aqui é o nosso fim É como se eles dissessem Jesus fez aquele milagre Nós nunca mais vamos provar outro Porque o mar está revolto Nós estamos no meio do mar Mas de repente Ele recebe outra surpresa Jesus sai caminhando Por cima do mar Sabe E em um momento extraordinário Quebrando a lei da natureza Quando eles olham E dizem assim Meu Deus É ver um fantasma Jesus já nos deixou aqui O mar está revolto Nós estamos no meio dessa tempestade Quando eles olham para lá Que grita É um fantasma Jesus diz Não tem mais Sou eu Olha Olha que expressão Eu considero aqui Nesse estágio O segundo teste Que Jesus queria Para consolidar A chamada Olha meu irmão Isso aqui é coisa Isso aqui é demais Não tem coisas Que a gente ainda não viu Irmão Ciro Tem coisas que nossos olhos Não contemplaram E bem-aventurado É aquele que Deus escolhe Para uma experiência Sobrenatural Com Ele E quer que eu lhe dê uma coisa Irmão Com muita convicção Aqui desta igreja Tem gente ainda Que vai ter arrebatamento De espírito Tem gente ainda Que vai provar milagres Porque isso é para nós É para a igreja Não é só batindo Com o Espírito Santo Não irmão Leide Não é só o dom Da revelação Da profecia Eu estou falando De algo sobrenatural Para que marque A sua alma E depois Nunca mais Será o mesmo Recebe essa palavra Depois desse elade E essa igreja Nunca mais Será a mesma Porque tem coisas Sobrenaturais Sendo preparado No mundo espiritual Para acontecer E você vai carregar Isso para a sua casa Para os seus filhos Para a sua geração E alguém vai olhar De longe E vai ver algo Diferente E os demônios Vão ter que contemplar Que algo sobrenatural Tem na sua vida Porque você está sendo Marcado Conteste de Deus Para uma nova geração E essa geração Não pode andar vazia Não Essa geração Tem que andar Marcado mesmo Porque onde tiver Que abrir a boca Deus vai fazer Liderados Através dele Deus vai salvar Almas Através da boca E da vida dele Imagine o discípulo Ver um homem Andando por cima do mar De madrugada Numa cena como essa Irmão Era pra voar Só que Jesus chama Pedro Disse Vem, vem cá Vem Caminha por cima das águas Vem, vem Caminha por cima das águas Pedro provou De algo Único Algo diferente E as experiências De Deus É assim Nunca Serão As mesmas Tem coisas únicas Para acontecer E não espere A mesma experiência De fulano De João De Maria Para acontecer com você Não A sua experiência É única A sua experiência Vai ser uma experiência Individual Porque Deus é o Deus Que só faz Coisas Novas Oh Aleluia Tem algo acontecendo No mundo espiritual Aqui Tem algo acontecendo Tem gente Que vai ficar frustrado Que estava torcendo Que isso aqui Dava errado Tem gente Que deu graças a Deus Que choveu Porque viu o movimento Aí com essa chuva Se alegrou Dizendo assim Agora eu quero ver O que vai acontecer Meu irmão O que Deus estabeleceu Ninguém impede Está registrado No mundo espiritual É Rai Assura Maia Calama Acabou Está registrado Está lá Nos anais Está registrado Deus Registra Tudo isso Aqui Porque nenhum Dos propósitos Que foi levantado Aqui Cairá por terra E ninguém desconceituará Aquilo que Deus Já estabeleceu No conceito Da circunstância No momento Porque a gente usa a expressão E fala de algo Que não estava lá E não conseguimos entender Incorporar aquele momento Mas eu imagino Os discípulos Apavorados Marujos Habilitados Quando Jesus chamou Parte deles Eram do mar De repente Ele se encontra Sem saída Eu entendo Que no céu Já havia um propósito Para mais um teste Espiritual Ou seja Uma porta Se abre No meio da tempestade É Essa porta Que se abre No meio da tempestade É Jesus Provando Que ele Jamais Deixaria Só Porque alguém Naquele barco Diz Nós ficamos Só No meio do mar Jesus não está Nem aqui Jesus lá Só abre a boca E diz Não temas Sou eu Eu não vos deixo Só Estou convosco Todos os dias Até a consumação Do século Alguém olha para você E diz Coitada Está sozinho Jesus disse Eu não deixo Só Estou contigo A todos os momentos Charabant Ou Ramaz Você não está Você não está Aproveita Isso Aproveita Isso E abre Essa declaração Profética E descansa Você não está Só não Você não Está só Amém Nós viemos Ali de carro Para a questão Natural Nós estávamos vindo Tem um motorista Que é muito Habilitado Lá vai Mas ali a mão do Senhor Vem nos acompanhando A todos os momentos Na tua saída Na tua entrada No teu deitar No teu levantar Uma mão Dizendo Você não está Só Aprendemos com isso Dois Duas coisas Importantes É que ele Cuida de nós Com a sua presença E com os mínimos detalhes É Os discípulos Provaram Daquele momento Pronto Chegaram Do outro lado Aqueles que pegaram E comeram do pão Que iriam fazer De Jesus Como rei Que ele não estava Errado em dizer Que Jesus era um profeta Eles chegaram E disseram O Senhor Estava onde Que nós estávamos Te procurando Estava onde Cadê Mas o Senhor Foi o que Jesus disse Olha o teste Que eles não queriam Olha o confronto Vocês estão vindo a mim Não pelo pão que eu sou Mas pelo pão que perece O primeiro impacto Para tirar a prova dos noves O primeiro impacto Para conseguir consolidar Os verdadeiros seguidores O primeiro impacto Para ver As suas verdadeiras motivações Que estavam seguindo a Cristo Rapaz Pelo amor de Deus Aí eu não entendo Que negócio é esse Ele vem de nos dar um abraço Nós ia carregar ele no colo E dizer O nosso rei Nosso rei Ele vem e nos confronta Não é assim que acontece Talvez alguém A gente tem Uma maneira de ver as coisas Conhecemos por fora Mas nada melhor Do que a palavra de Deus Que confronta Para tirar Para mudar Para confrontar Para mexer com a estrutura É Porque feliz é o homem Que quando a palavra de Deus Vem para ele Não vem lhe dando Coisas boas Que ele acha Que é o conforto Para a sua zona de conforto Mas vem confrontando ele Dizendo Dessa maneira Não é para estar Do jeito que está Não vai ficar Do jeito que anda Não é para andar Porque você representa Alguém Você representa Cristo Você representa A equipe do Elad Você representa Essa igreja Você representa Onde você estiver Na cidade Os demônios Sabem de onde você é Jesus confronta Só que o confronto De Jesus Gerou Um momento De especulação E argumentos Jesus disse Olha Eu quero dizer a vocês Uma coisa A vontade do meu pai Ela é soberana E eu quero dizer a vocês O que é que vocês têm Para argumentar Ele disse Senhor Eu vi algo extraordinário Compartilhando pão Ali Os discípulos E coisa boa Nós estávamos ali Mas Nosso pai Moisés Ó Moisés Nos deu maná Jesus disse Não Não foi Moisés Foi o meu pai E eu sou o verdadeiro Pão Que desceu do céu Para matar a fome Da humanidade E eles começaram O argumento Tão forte Que os judeus Se dividiram Em opinião Alguns chegavam E diziam assim Eu não posso acreditar Esse homem blasfema Ele disse Ele disse que é filho de Deus Ele disse que é o pão da vida Ele disse que ele não comer Da tua carne E não conseguiu entender Como era que Jesus Estava usando Tanto argumento Baseado Como ser filho de Deus E aí a Bíblia diz Que é ali Que Jesus Começa a dizer Vocês estão escandalizados Só porque falam disso Imagine se você vê O filho do homem Subindo aos céus Jesus estava dizendo o seguinte A escândalo de vocês É por coisas que você Não quer entender Não quer compreender E não quer aceitar Porque aqueles que Jesus Chama para a sua obra Chama para o seu seio Eles vão começar a compreender Entender e crer Em coisas que a questão humana A razão Não consegue conceituar Nem entender Tem sonhos que você vai ter E de repente você vai dizer Deus eu não estou entendendo Esse sonho Por que isso? Ore Porque lá mais tarde Lá na frente Vai ser um cumprimento Pode ser um sonho profético E se você pedir a Deus Ele vai começar a revelar Se você pede a Deus Ele vai começar A lhe trazer o discernimento Coisas sobrenaturais Nós estamos lidando aqui Com jovens Com senhoras Com senhores Com futuros advogados Futuros juízes Futuros doutores Embaixadores Alguns deles aqui Estão aqui hoje Alguém não dá nada Pelo aspecto Ou por onde ele mora Alguém acha Pelo seus olhos humanos Mas a qualquer momento Eles vão estar no exterior Mas para chegar até a vontade de Deus Existe o seu processo Que a gente Que a gente não entende Agora É Eu creio Que a qualquer momento Você está falando inglês Mas não é o inglês dentro da escola É mandando uma mensagem Para a mãe Minha mãe Mãe eu estou nos estendes É É Eu estou no Japão Pai É Eu estou No continente asiático E é isso que Jesus quer dizer Nessa noite Para alguém aqui Suporte Entenda o processo Caminha a visão Porque isso é por pouco tempo Entenda que Nada disso é para lhe matar Porque o que não vai te matar Vai lhe ensinar É Entenda que todo processo Aqui tem um objetivo central Do Eter E quando o Eterno chama Sabe o que é que ele faz? Ele confunde a maneira do homem entender Aquilo que ele chamou Eu não acredito que Jesus chamou essa jovem Não foi o homem Ainda bem que ele não foi você Eu não acredito que Jesus chamou esse jovem Não, não, não Aí não Não É porque você não entende O mistério do reino Você não entende O que está se desenrolando Hoje Você não compreende O que ele está Comendo o que não queria comer Vendo o que não queria ver Sentindo o que não queria sentir Mas é só um processo Só que chega Dentro do nosso Contexto básico Glória a Deus Alguns discípulos Começaram a reclamar Porque Jesus disse Olha A carne para nada presta O espírito é quem vivifica Eles começaram a dizer Que sermão duro é esse? Segundo alguns estudiosos Dizem que foi o sermão mais duro Aos ouvidos dos seus Pela cultura da época Porque ficou registrado Só porque Jesus estava falando De coisas espirituais E eles não queriam aceitar Que o reino de Deus é gerado Através das coisas espirituais Aí quando pensa que não Começou aquela multidão Que chegou Que iria abraçar Que diz que vieram para fazer Jesus como rei Começaram a sair Se preocupe não Ah, mas fulano saiu Maria Não se preocupe não Aqui é de Deus Mas João foi embora Manézinho diz Saiu, desviou Não se preocupa não O reino tem um propósito Tem coisas que a gente Não está entendendo Nem eu consegui compreender Algo que o espírito de Deus Falou ao meu coração Ainda estou no processo De discernir aqui Porque a maior preocupação É essa O que vai ser? Vai buscar Ela disse que não vem mais Vai buscar Ele disse que não vem mais Não se preocupa não Deus não perde o controle De nada Está tudo dentro Dos parâmetros divinos Não preocupa não O texto dentro do contexto O contexto dentro do texto Diz que aqueles que é de Deus O Senhor Não perde Se preocupa não Os verdadeiros adoradores Estarão adorando em espírito Em verdade Oh, aleluia Porque essa é a maior Preocupação do homem São as perdas E tem perdas Que as vezes você pensa Que é perdas É ganho Tem perdas Que é um livramento E você não entende Esse processo Porque alguém poderia dizer Eu não estou entendendo Jesus Se não soubesse do resultado E da palavra declarada por Pedro Estava dizendo Eu não estou entendendo Como é que Jesus faz um negócio desse Mas Jesus sabe onde mexe Jesus sabe como trata Jesus sabia também Sempre ele soube O que eles vão enfrentar lá na frente O que eles precisam agora Como remédio Para que a sua estrutura Consolidação Esteja firmada na rocha E ele precisava disso Porque você vai ensinar a outros Você vai compartilhar com outros Aquilo que Deus está ministrando Sobre o seu coração E quando você começa a se desenvolver Dentro desse compartilhamento Suscita adversários Que vão atacar em áreas Que ainda estão fragilizadas E para que essa fragilidade se consolide Precisa dos confrontos E Jesus sabe falar como ninguém Ele fala como ninguém fala Ele faz como ninguém faz Ele conhece os detalhes Ele conhece os detalhes Essa palavra está falando de detalhes Isso aqui é detalhes E a princípio Não vamos entender São detalhes Ele conhece onde você mora Sabe o seu gênero Sabe a sua condição Quantos cabelos tem na tua cabeça Ele conhece as tuas dores As tuas injúrias Os teus momentos Os teus lamúrios Ele sabe Ele conhece tudo Ele é detalhista É Quantas batidas estão no teu coração Ele sabe de tudo De tudo E é porque a Bíblia diz Ele já sabia Quem ficaria e quem não ficaria Ele já sabia Quem haveria de trair Mesmo os discípulos Passando pelo teste Passando pelo A experiência Num ar Que ele quebrou a lei da natureza Passaram pelo teste Da multiplicação Viram Impactaram Mas no meio deles Teve um traidor Foi inevitável Alguém Deu lugar ao diabo E é assim que acontece Não pense que pela aprovação Eles vão estar apurados A ponto de não falhar Porque houve uma grande falha Mas essa falha Não pegou Jesus de surpresa Porque ele já sabia O que iria acontecer Ele já sabia E ele disse o que? Um de vós há de me trair Mas ai daquele Ai dela Ai dele Que não estamos conseguindo ver Mas o Senhor está operando Na mesma proporção Satanás opera no coração De pessoas E ai quando Pedro recebe Quando Pedro ouve a palavra Que Jesus disse Que naquele momento Foi entendível Jesus olhou pra ele E disse Só sobrou vocês Só sobrou vocês Não era pra Jesus Não era pra Jesus dizer isso No contexto Natural das coisas Da razão Não era pra acontecer isso Porque o nosso método É mais razão Do que Espiritual E fé Jesus não diga isso Só que Jesus Precisava dizer E vocês Só sobrou vocês Só sobrou vocês E vocês também Querem me deixar? Só sobrou vocês Na reunião deles Era pra Pedro Dizer assim Gente Particularmente Se quiser vá Mas eu vou desistir Mas Pedro não desistiu Por causa da marca Por causa do investimento Que Jesus fez E sabia que haveria Um momento crucial Aquele momento Era um estágio Que estava terminando Para um teste Era um teste Dentro do estágio Porque a nossa vida É assim É de estágio em estágio Cada estágio Tem um teste Cada teste Vem surpreendendo A nossa expectativa E a nossa capacidade E ele permite Coisas que a gente Não, eu não acredito Não foi Deus Não foi Deus Que permitiu Foi Mas ele não perde O controle Deus não perde O controle O controle Está na mão dele É E nunca esqueça Que depois de um estágio Depois de um teste Tem recompensa Nunca esqueça Que depois de um estágio Depois de um teste Tem alegria Regozijo E momento de celebrar E dizer Não foi as minhas forças Que superou Foi a mão de Jeová Que limitou Aquilo Que eu não poderia fazer Tem perdas Que dói Uma perda Ela abre um buraco Dentro de nós Abre uma ferida Uma traição Não é nem uma faca Que entra Ela entra e roda Porque você confia Em alguém E alguém Dá lugar O diabo E fica Mas isso não é Para destruição Não Isso faz parte Do processo Você está no processo É Eu aprendi Que a nossa Força Que o diabo Mais teme Não é só As nossas orações De joelho Não É uma marca Que fica em nós Depois de superar O que outros Não superaram O diabo sabe Foi fortalecido Uma área Na vida dele E aí você O diabo teme aquilo Porque sabe Que naquela área Jesus resolveu Uma pendência Que precisava ser resolvida E eu vejo O Espírito de Deus Resolvendo Pendências Proveu Vida Minha Abaceira É Pendências Que veio Com marcas Pendências Que causou Traumas Pendências Que gerou Dores Pendências Que gerou Perdas Perdas Que não conseguimos Compreender Por que Perdemos Haverá um dia Que teremos Uma resposta De tudo isso Mas por enquanto Vamos fazer Como os discípulos Quando Jesus Perguntou O que faria Para matar Fome da multidão E eles estavam Numa condição O que fazemos Quando não sabemos O que fazer É confiar Eles viram Meninos Só tem um menino O que nós vamos fazer Aqui é confiar Ele perguntou Já que ele sabia O que iria fazer É confiar 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 Vós também Querer me deixar Pedro disse Para onde iremos Nós Para onde iremos As filosofias Nos cercam Vários Cristos Apareceram Dizendo Que era Cristo Várias Várias Coisas Nos aconteceram E nenhuma Delas Superou O amor Porque a declaração De Jesus Não era Chicote Não A declaração De Jesus Era uma expressão De testar Onde está A vossa motivação E a vossa Consolidação E Jesus Quando se expressa De uma forma Que nós não entendemos É ele dizendo É o meu amor Operando Porque toda vez Que Jesus Vai de encontro A meu ponto De vista Ele está dizendo O meu amor Está operando E você não Está entendendo Nada Mas eu não Perco o controle Da situação Oramai A choramai A calabaço Bases aqui Estão se fortalecendo Porque estão provando De águas amargas Momentos difíceis Estão provando De momentos Mas eu vejo Quem olha aqui Natural Graças a Deus Aqui em Amélia Rodrigues Esse povo não tem problema Pelo que eu vejo aqui Tem gente que nunca perdeu Uma antiga Graça Pela alegria Pelo que expressa Mas ele conhece O profundo E o escondido Ele conhece O teu interior E hoje é noite De uma nova unção Fortalecer áreas Na sua vida Você vai ficando De pé Você vai ficando De pé Porque tem algo Especial Para você É Pedro disse Algo aqui Que foi Fechando Esse estágio Pedro disse Algo que fechou O estágio Ele disse Senhor E nós temos Crido e conhecido Que tu és o Cristo O filho de Deus Eu tenho certeza Que alguém está aqui Não está enganado Ele sabe que aqui É uma igreja evangélica Ele sabe que aqui É o lugar de cristão Ele sabe que aqui É o lugar de adoração Ele sabe que aqui Deus O espírito de Deus Trabalha Está em voz Ele sabe que aqui É Ele disse Eu tenho crido E conhecido Que tu és Essa convicção É isso que basta Porque a salvação Você não pode adquirir ela O meio da salvação É crer Porque a Bíblia Diz que Não vem de nós É pela graça E é dom de Deus E Pedro disse o que? Senhor Para onde iremos nós? Só tu tem palavra De vida eterna Então dom de Deus Está aqui Os dons de Deus Estão entre nós Se preocupa não Deixe Jesus operar Deixe Jesus operar A expectativa de Deus Não é a expectativa do homem A responsabilidade E o compromisso Que Deus tem conosco Pelo menos com uma alma Uma alma O tratamento de Deus aqui É com pessoas O primeiro impacto aqui É confrontar alguns conceitos Achando que tudo é flores Não Mas não esqueça Tem recompensa Depois desse processo Eu quero começar hoje Que é o primeiro dia Orando Por todos os empenhados Nessa obra Ainda há uma guerra Estabelecida Muito alta É Não acabou não Há uma guerra Altíssima De uma dimensão Muito alta Mas essa guerra Não é nós Não somos nós Que vamos guerrer A ela Ele Guerreia Nossas guerras Estamos guardados É a tua palavra Que é a verdade Estamos debaixo Da palavra Ora Amante Ora Quero convidar Todos aqui na frente Que eu quero orar Por você Todos os empenhados Nessa Nessa obra Maravilhosa Que tem recompensa Venha pra frente Vou orar pela liderança Vou orar pelos liderados Venham pra frente Venham receber Oh Aleluia As irmãs Que estão lá Os jovens Os moços As moças É Oh Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Não foi simplesmente Um desejo da alma Em colocar isso Foi o Espírito de Deus Que colocou no vosso coração Por causa de um plano Há um plano Estabelecido por Deus A partir desse negócio Oh Oramante Oramante Sui de Rai Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Amante Oramante Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia As palavras Que sairão Das vossas bocas sairão com um são aleluia onde você estiver na escola, no trabalho tem algo novo que vai acontecer a partir deste negócio oh, aleluia por isso que se levanta uma guerra naqueles que mais você ama, para ver se você perde o que Deus está lhe dando mas vocês vão fechar as brechas oh, remantura bagaia ramassu e decaia oh, kamantura bagaia sui ama espírito de Deus tu nos trouxe nesta noite para levantar as mãos por esta casa por esta liderança por este jovem por esta equipe pela capacitação pela unção nova pelos dons espirituais pela obra de libertação que vai a partir de cada um deles eu começo Senhor a orar pedindo a tua intervenção sobrenatural mandorei anterrei mentre oh, vai-a como não se ergue mentre como só kamanterebia espírito de Deus que a tua moção comece a mover as orações que foram aplicadas como propósito nos propósitos de campanha e as madrugadas Senhor o Senhor haverá de responder com fogo responde com fogo sobre a vida deles Senhor eu sei que o Senhor vai trazer libertações eu sei que o Senhor está provando a cada um dos teus filhos eu sei que o Senhor está estruturando eu sei que esse negócio custou um preço de lágrimas de incompreensões armadilhas foi projetadas no mundo espiritual contra essas vidas foram Senhor excetadas para ser vítima de acidente foram setadas para ser vítima de um desastre mas o laço quebrou e você escapou o laço quebrou e a bandeira do Senhor de Alvar é levantada em vosso favor na vacina com entregue o vado da Senhor aminta e rebiaia vão ser marcados na visão humana conceituada da razão não vão conseguir entender mas no mundo espiritual vai criar uma marca essa marca vai se estabelecer o segundo o terceiro o quarto o quinto vão multiplicar porque isso aqui tem um som de multiplicação quando alguém pensa que será meia dúzia vai ser uma multidão e essa multidão vai ser alimentado por aqueles que estarão firmes no propósito alguém dará lugar ao diabo alguém será o espírito de Judas e apossará mas aqueles que permanecer firme receberão de Deus a recompensa a glória o senhor visita agora visita cada coração sustenta eles visita a casa deles visita a família deles visita cada um senhor de forma individual amém pouca má séria cadê a irmã que canta cadê aquele que louva vamos ouvir cantando vamos encerrar com um cântico o que fazer quando não se sabe o que fazer confia 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 missionária só confia confia pastor Deus não perdeu o controle confia confia jovem quando você não souber o que fazer só confia que a vitória já está garantida pelo dono desta obra esse negócio é de Deus não é obra de homem feche os seus olhos espírito santo que está trabalhando na estrutura libera os dons espirituais espírito santo trabalha na alma o que amas que menino que me am te faz senhor eu vim aqui falar contigo pois sei que és meu amigo e entendes minha dor senhor acho que não vou suportar está difícil caminhar e te seguir até o fim senhor as aflições me apavoram as tempestades me afogam os inimigos caçam de mim senhor está difícil a minha vida é como um barco sua deriva no meio de um grande mar fala comigo tu és meu alento fala comigo quebra esse silêncio filho hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar teu coração não tem mais eu não perdi o controle eu quem permito a tua noite e estou na situação fui eu quem permitiu que acontecesse e o que tu tinha tu perdesse te coloquei na provação fui eu quem permitiu que a enfermidade tua família assolasse pois tu estáis em minhas mãos mas serei eu que vai chegar de surpresa serei eu que vai entrar na peleja serei eu que o quadro vai mudar serei eu que o que está fora de repente vai pôr no lugar aquieta te acalma me dá glória pois eu já me levantei por ti tranquiliza faz a obra mas quando eu me levanto é sofrade aquieta te acalma me dá glória pois eu já me levantei por ti tranquiliza faz a obra mas quando eu me levanto é sofrade é tu cantando e adorando e eu trabalhando é tu cantando e adorando e eu te dando em dobro é tu cantando e adorando e eu recebendo é tu cantando e adorando e a guerra vencendo é tu cantando e adorando e eu trabalhando é tu cantando e adorando e eu te dando em dobro é tu cantando e adorando e eu recebendo é tu cantando e adorando e a guerra vencendo Canta no meio do vale, no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou O segredo pra vencer é só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar, recebo teu louvor Canta no meio do vale, no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou O segredo pra vencer é só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar, recebo teu louvor Aqui é Eta Vida, glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Pois quando eu me levanto é soprode Aquieta, te acalma Vida, glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Pois quando eu me levanto é soprode É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo Glória a Deus! Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, aleluia Amém meus irmãos Glória a Deus Meus amados Já estamos No encerramento do trabalho Queremos agradecer a Deus Por mais uma oportunidade